Gente, vocês vão ver agora uma matéria fantástica de arco e flecha. Aproveitar e mandar um grande abraço para o César, que agora também é dirigente nacional. E nessa matéria retrospectiva, você vai ver o campeonato de arco e flecha com o nosso querido corpo de bombeiros. Acompanhe! Aconteceu em Maceió o curso técnico de instrutor WA nível 1 de tiro com arco. O curso foi realizado pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, Federação Alagoana de Tiro com Arco e Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Também teve o apoio da Associação Atleta Cantares. A intenção é ensinar aos participantes técnicas específicas do esporte. Para o capitão Marcelo, esse curso é um momento muito importante de aprendizado e inclusão de pessoas com deficiência. Ele pretende investir em atletas paralímpicos. A ideia é essa, né? Já que eu represento também a Associação Atleta Cantares, a gente já desenvolve o paradesporto, outras modalidades. A gente, eu conversando com o instrutor César, a gente sentiu a necessidade de ter esse crescimento também no paralímpico no estado, em virtude de poder ofertar para as pessoas com deficiência mais uma possibilidade de prática desportiva, né? E assim, a gente tem muito jovem, muitas pessoas aí que nunca vivenciaram isso e por falta de oportunidades, né? E através do desenvolvimento desse projeto com o paradesporto, com o tiro com o arco paralímpico, a gente vai poder conseguir mais pessoas, mais atletas, futuros atletas paralímpicos que vão nos representar com certeza nas próximas paralímpiadas. Jairo Rodrigo tem apenas 17 anos e desde os 13 pratica o esporte. Ele ganhou vários campeonatos nordestinos e brasileiros. Com o arco entrou na minha vida em 2016, quando eu conheci a Federação Alagoa no tiro com o arco e daí eu me adaptei, gostei e estou aqui até hoje. Já fui campeã várias vezes, tenho várias medalhas e já fui campeã nordestino, já fui campeã brasileiro e estamos treinando para, no próximo campeonato brasileiro, trazer mais uma medalha para Alagoas. O curso de instrutor para mim está me fornecendo mais aprendizagem sobre cada detalhe do arco porque não importa só o tempo e sim tem que ter qualidade e esses meus professores passam para mim todos os dias. As mulheres também estão conquistando seu espaço e a Mara de Andrade é um exemplo disso. Eu sempre gostei muito desse tipo de coisa e eu decidi, não, tá, eu vou fazer. Então eu fui para fazer primeiro um teste disparando com o arco, né, eu tirei o arco e eu acabei gostando. Então por isso que eu decidi vir fazer esse curso também. O instrutor explica quais as técnicas dadas no curso. Toda a parte básica de treinamento, a iniciação do arqueiro, como lidar com o arco, conhecer o equipamento, como utilizar o arco, é claro que não há forma para um atleta, mas para um arqueiro iniciante. E eu não perdi tempo, também vou fazer a aula de tiro com o arco. Vamos lá? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica? Tchau. Tchau. Obrigado.